Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para mais um evento por aqui, mais um pré-prova, mais questões novinhas pra você, mais cheiro de pão quentinho, porque o pré-prova, como você bem sabe, é sempre as questões que caíram na semana anterior, lá na sua prova. E, trazendo sempre questões anteriores, sempre questões novinhas, já estamos em 101 edições. Que loucura, hein, cara? Pensar que não existiam pré-provas, nós criamos pré-provas e já são mais de 100 edições. Que legal, né? Pra gente continuar, logicamente, eu preciso pedir pra você deixar o like nesse vídeo, deixa o joinha aí, se está no celular é só fechar o chat e deixar o joinha, se está no comentador, mete o dedo aí no like, beleza, galera? E cá estamos, mais uma vez então, 400 aulas já. Lembrando pra você, se você tiver qualquer dúvida, chama o estagiário aqui nesse WhatsApp, tudo bem? Inovação também, além dos pré-provas que nós criamos, também foram as aulas em áudio no Spotify, no Deezer e todas as outras plataformas de áudio. Tem este canal aqui que você está assistindo, eu não acredito que você está aqui assistindo e não é inscrito. Poxa, chateado com você, hein? Headtech chateado, se inscreva aí que a gente fica bem feliz. E tem também conteúdos diários lá no meu Instagram, no arroba Professor Lucas Silva, onde eu entrego diariamente conteúdos sobre certificações financeiras, sempre muita proximidade e também eu estou lá juntinho com vocês. Beleza, galera? Eu quero lembrar também que a gente disponibiliza sempre em PDF, lá no canal do Telegram, essas questões, pra você tentar resolver elas sozinhas, sozinho, perdão, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link do canal do Telegram. Bora começar? Só se for agora, e eu começo com um convite bem especial, que é sobre o Shark Experience. O Shark Experience é um dia inteiro, um encontro presencial que teremos lá em São Paulo. Então, você que mora em São Paulo, você que está perto de São Paulo, venha você, convide um amigo, convide uma amiga, convide um marido, a esposa, e venha passar conosco um dia inteiro de palestras, um dia inteiro de muita informação sobre o mercado financeiro, um dos palestrantes, sou eu, inclusive. Aqui embaixo tem um link pra você se inscrever pra participar conosco. Então, o dia inteiro começa às nove da manhã, a gente vai o dia inteiro em palestras, de noite, de tardezinha ali, vai pelas seis, seis e pouquinho, tem um happy hour, nós iremos estar juntos nesse happy hour. Então, poxa, vem junto conosco, será um prazer te conhecer pessoalmente, dar um abraço em você, no dia 25 do 11, está pertinho, hein? Espero você no Shark Experience, aqui embaixo tem um link, corre, porque são vagas limitadas, porque é um evento presencial, né? São 300 lugares lá no teatro, então, vai estar lotado, certamente tem algumas vagas ainda. Aqui embaixo, vem comigo, bora! Bora lá então para a questão número um! Vamos lá, vamos entender ela, olha só. O estagiário está conversando com alguns amigos sobre tributação de previdência, e ele faz algumas afirmações. Em um PGBL progressivo, você pode ter ajuste na declaração anual, cara, na semana passada. Em PGBL regressivo, você pode ter ajuste na declaração anual. Em um VGBL progressivo, você pode ter ajuste na declaração anual. Bom, vamos pegar aqui uma folha em branco, vamos falar um pouquinho, porque a gente não está aqui para dar resposta, né? Então, somente a gente está aqui para conversar, para dar uma mini aula. Foi assim que a gente chegou em 101 edições de pré-prova. Olha só. Quando você está em uma previdência, você escolhe entre a tributação progressiva, progressivo, ou a tributação regressiva? Regressivo. Posto de renda regressivo ou progressivo. O progressivo, ele vai progredindo de acordo com a renda. Então, para o progressivo, o que importa é a sua renda. Para o regressivo, o que importa não é a renda, é o prazo que você ficou. Ok? Deixa eu pintar os dois aqui para deixar bem claro para você. Ok? Então, progressivo, progressivo, o que importa é a minha renda, beleza? E no regressivo, o que importa é o prazo que eu fiquei na aplicação. Bom, beleza. O que isso tem a ver? Para a gente entender a lógica, tá? No progressivo, eu vou ser tributado progressivamente conforme a minha renda. Então, quando eu resgato uma previdência na seguradora, a seguradora fala assim, eu não sei a sua renda, porque você não declarou a renda. Então, se eu não sei a renda, eu vou reter 15% aqui na fonte, o restante você faz na declaração anual de ajuste. para ajustar conforme a sua renda, podendo ser mais até 27,5 ou podendo eventualmente restituir. Já na regressiva, a seguradora sabe o prazo que você ficou. Então, não tem dúvida nenhuma. Então, se diz que a regressiva, ela é definitiva. A própria seguradora já retém todo o valor, porque ela sabe o prazo que você ficou. Então, tabela regressiva é 100% na fonte. Tabela progressiva, 15% na fonte. E o restante você paga na declaração anual de ajuste. Ok? Essa é a ideia. Independente se é PGBL ou VGBL. Então, o que acontece? 1 e 3 estão corretos por quê? Olha, 1. Em um PGBL progressivo, você pode ter ajuste na declaração anual. Perfeito. Você vai ter o ajuste na declaração anual. Em um PGBL regressivo, você pode ter ajuste? Não, não terá ajuste. Porque é 100% na fonte. E na progressiva, tanto VGBL quanto PGBL, você vai ter esse ajuste lá no final. Tá bom? Até a palavra pode nem tá tão correta, mas enfim, foi o que eu coloquei ali, tá? Mas vai ter sim ajuste, tá ok? Porque você é 15 na fonte, você faz o ajuste na declaração anual, podendo pagar mais ou eventualmente restituir. Tá bom? 1, B de Brasil, resposta pra você. Beleza? Beleza. Pra 2, bora. O governo federal emite títulos públicos para se financiar. Sabendo que o prazo, para o prazo de 5 anos, atualmente o governo está emitindo títulos com a taxa abaixo. LTN de 12% e NTNB de 5%. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a inflação estimada no período é o quê? Bom, vamos entender o que está acontecendo aqui de novo, aqui agora numa página preta, tá? Olha só o que acontece, tá? O governo está emitindo LTN e emitindo NTNB, ok? A LTN é prefixada, 12%, e a NTNB paga 5%, se não me engano, né? 5%. Lembra que a NTNB paga 5% mais toda a variação do IPCA. Toda a variação da inflação do período. De novo, tá? Não é que a NTNB pague sempre 5%. A NTNB paga alguma taxa de juros mais todo o IPCA. O que acontece é o seguinte, como os dois títulos são de emissão do governo, os dois títulos, o mercado precifica com a mesma taxa. Ou seja, ou seja, essa NTNB só paga 5% porque somando com o IPCA projetado, ele tem que chegar nos 12%. Por que essa regra? Porque, ora, ambos os títulos são de emissão do governo. Ambos os títulos têm o mesmo risco. Se é para o mesmo prazo, 5 anos, ambos os títulos têm que ter a mesma remuneração. Ou seja, uma LTN que paga 12%, ok? A NTNB tem que chegar nos 12% também. Então, é 5% da taxa pré-fixada mais a inflação, o IPCA, que na projeção tem que chegar nos 12%. Simples assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aqui, soma de taxa. Eu estou apertando isso aqui outra hora, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer 12% menos 5%. Essa diferença é justamente a projeção da inflação. Que nem eu te expliquei ali. HP vem pra cá. Vamos lá. É só dividir uma taxa pela outra. Reduzir uma taxa pela outra, né? F4, pra quatro casas, né? 1.12, enter. 1.05, divide. 1 menos 100 vezes. Aí, 6.67. Ok? Cálculo de taxa normal. Então, é uma taxa menos a outra. 1.12, dividido por 1.05. Chegando aí, 6.67. Eu posso fazer a prova real, quer ver? Olha só. Deixa eu pegar a HP aqui. Olha a prova real. 1.05, enter. 1.0667, vezes. Tá ali, 12%. Simples assim. Tá bom? Então, dede de dado a resposta pra você. 3. O estagiário é acionista da empresa Shark Energy SA. Após alguns boatos, a empresa, sobre a empresa, perdão, no mercado, se noticiou a confirmação de que o investidor estrangeiro havia comprado a maioria das ações ordinárias. Se ele comprou a maioria das ações ordinárias, ele comprou o controle da empresa. Passa a controlar a empresa. Ou seja, é como se eu fosse, agora, no governo federal, na Petrobras, e comprasse a maioria das ações ordinárias. Ou, compraria as ações ordinárias do governo. Eu passo a ter o controle da empresa. E aí, olha o que aconteceu. No mesmo dia, as ações preferenciais caíram muito de cotação no mercado. Provavelmente, essa queda das preferenciais se deu por conta do quê? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma folha branca de novo pra gente conversar, né? Tô passando sem querer aqui o gabarito. Vamos lá. Então, olha só, tá? O que que acontece? Quando tem troca de controle, troca o controle, então, a Petrobras sai do governo federal e vai para o investidor estrangeiro, vai pra mim, por exemplo, quando tem troca de controle, os acionistas minoritários têm o direito de alongar, ou seja, de receber a mesma oferta que foi ofertada para o controlador. Então, se eu chegar no governo e ofertar R$200,00 por ação para o governo, eu tenho que alongar o preço que eu etiquetei, alongar o preço que eu ofertei, no que chama de tag, etiqueta, along, alongar, estender para o minoritário a mesma oferta que eu fiz para o controlador. Isso é tag along. Então, o que que acontece sobre o tag along é que para ter tag along nas preferenciais, para ter tag along nas preferenciais, só se for uma empresa com alto nível de governança corporativa. E aí a tag along, aí a preferencial já tem o mesmo direito, a partir do nível 2, as preferenciais já tem o mesmo direito de tag along das ordinárias. Se não está no nível 2, a preferencial não tem o mesmo tag along da ordinária. E então a galera fala assim, caramba, eu não, eu queria muito esse direito, vende as preferenciais porque eu não vou ter tag along. Vende, 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 cai as preferenciais. Por isso que se diz que tag along, tag along causou isso, tá? Direito de subscrição é quando tem o direito de comprar, subscrever, comprar, quando tem o direito de comprar, mal ações da empresa. Bonificação é quando eu ganho ações, e stop loss é quando eu paro a perda, né? Stop loss, parar a perda, é uma ferramenta para reduzir perdas no mercado acionário. Portanto, há de amor. Deixa eu fazer um coração até para você. Há de amor, bem de baixinho, beleza? Bora. número 4. O estagiário, após muitos anos sob mercado financeiro, decidiu abrir o Shark Bank. Esse banco, como toda instituição financeira, está vinculado ao cumprimento da legislação de combate à lavagem de dinheiro. Nesse caso, em um eventual descumprimento, qual será o valor máximo da multa que o COAF pode aplicar ao Shark Bank? Bom, vamos lá, né? Como você bem sabe, ok? Deixa eu pegar aqui. Cara, eu estou errando muito nisso aqui, né? Pronto. Como você... Ah, agora deu certo. Não, deu errado, mas tudo bem. Como você bem sabe, o que acontece é o seguinte, tá? Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um crime contra o sistema financeiro nacional, contra o sistema financeiro nacional, mas um crime que dá de 3 a 10 anos de prisão, ok? Mais multa para quem o praticar. Porém, quando se trata de uma pessoa jurídica eventualmente facilitando, eventualmente não cumprindo os controles contra lavagem de dinheiro, essa pessoa jurídica não tem como ser presa, não tem como colocar o Banco Itaú atrás das grades. Então, ele não pega prisão, uma pessoa jurídica, os representantes podem pegar, mas você tem que pagar multa. Então, você morde onde você consegue, né? Antigamente, a multa era 2 milhões e essa multa, então, sofreu atualização, a lei era de 98, trazia com 2 milhões, a lei foi atualizada, portanto, agora para 20 milhões de reais. É a multa atual, máxima, né? Para quem não cumprir as determinações do COAF. O COAF é o órgão máximo do lavagem de dinheiro, tá? Ficou uma questãozinha direta, sim, questão dada, mas caiu, beleza? E agora, chegou a hora de a gente ajudar ele, que é o estagiário mais querido desse país. Cara, deixa seu like, aí não custa nada. Você sabe que o estagiário ganha por like, né? Aliás, ele está economizando para o seu, comprar o seu Play 5. Ajuda o cara aí, pô, ajuda aí, tá bom? Além disso, quero te lembrar também que a gente tem um conto, está aqui embaixo na descrição dessa aula, o Shark Experience. Por que eu criei o Shark Experience? Primeiro que é um dia inteiro de palestras, só craques do mercado financeiro, falando sobre o que está acontecendo hoje no mercado financeiro, falando sobre técnicas de venda, sobre habilidades comerciais. Eu farei uma palestra, a minha palestra Diga Não a Dias Comuns, e essa experiência toda, a ideia é tangibilizar, é materializar, porque nós nos vemos só pelo computador, pelo monitor, então eu quero te encontrar, quero te dar um abraço. e eu não queria simplesmente dar um abraço a você, então a gente entrega um dia inteiro de palestras, com verdadeiros craques, sócios de banco vindo falar conosco, tudo bem? E no final do dia ainda tem um happy hour, clica aqui porque é um chat, são 300 lugares, então já tem bastante ingressos vendidos, então eu não sei quando isso vai acabar. Já garante seu ingresso. Evento presencial em São Paulo, você que é de São Paulo, você que é do interior de São Paulo, você que nos estados próximos aparece, tem gente vindo de todo o Brasil, graças a Deus, será demais. A gente está preparando com muito carinho, espero lá, tá? E também preciso te dizer que abrimos ontem o nosso MBA, MBA gerente bancário, MBA para você que é gerente de relacionamento, para bater suas metas, ou você que é assistente, está aqui embaixo na minha descrição, não clica aqui porque esse MBA é feito para o dia a dia, para você bater suas metas. MBA com selo do MEC, MBA com 12 meses de duração, MBA com aulas ao vivo, inclusive comigo, tudo bem? clica aqui embaixo e vem conosco porque o MBA está simplesmente demais. Bora! Bora! O estagiário está analisando um fundo de investimento conforme o gráfico da rentabilidade, fundo versus benchmark. Podemos afirmar que trata-se de um fundo. Bom, fundo é azul, benchmark é laranja. Perceba que, historicamente, o fundo performa melhor, melhor e melhor que o seu benchmark. E agora, no quarto mês, performou pior. Quem é um fundo que performa melhor ou que pode performar melhor? É um fundo ativo. Porque o fundo passivo ele nunca vai performar melhor. O fundo passivo ele é indexado, juntou. Então, quem performa melhor, se é que performa, é o ativo. Ok? Só que não tem almoço grátis. Para performar melhor, eu corro mais risco e eu posso errar. Por isso que pode, eventualmente, dar errado. Então, é um fundo ativo ou passivo? Ativo, claro, que o passivo não vai melhor. E ele tem uma rentabilidade média inferior ou superior ao benchmark? Superior. Porque, em média, ele performa melhor, historicamente. Num mês, ele esteve abaixo, somente. Bora! Seis. O estagiário é um entusiasta de fundos de investimentos imobiliários. ele faz algumas afirmações sobre esse tipo de fundo. Um, para ganho de capital, alíquota é sempre 20% para pessoa física ou jurídica. Pessoa física é sempre dentro dos dividendos e pessoa jurídica é sempre dentro dos dividendos. Bom, vamos entender aqui, né, o que a gente pode fazer aqui. Vamos lá. Fundo de investimentos imobiliários, tá? Fundo que investe em imóveis ou ativos ligados ao setor de imóveis. Você tem, basicamente, duas formas de ganhar dinheiro com esses fundos aqui. Tudo bem? Primeira forma, ganho de capital. Ganho de capital. O que é ganho de capital? Bom, é você comprar a cota a 20 reais e vender a 30. É você comprar a cota a 20 reais e vender a 40. É ter lucro na venda. Ganho de capital. Para ganho de capital, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica irão pagar 20% de imposto de renda. Ok? Alíquota fixa, portanto, tá? Teve ganho de capital, vai pagar 20% de imposto de renda. show. Aqui, pintadinho, nosso mini esquema mental, mini mapa mental, que, aliás, nosso curso tem vários, que eu amo de paixão, tá? Beleza. Aí, galera, a outra forma de eu ganhar dinheiro com fundo de investimento imobiliário é através dos dividendos. Ok? Dividendos. Aí, dividendos, pessoa física e pessoa jurídica. Ok? Pessoa jurídica, nos dividendos, paga 20%. Ok? E pessoa física é zero. Isento. Isento. Eu vou colocar um asteriscozinho aqui, tudo bem? Porque a pessoa física, ela isenta se esse fundo cumprir três regras, né? Ter mais de 50 cotistas, o cotista não ter mais de 10% das cotas, e se negociar no mercado de balcão ou bolso. Ou seja, isso é um fundo, não um fundo que eu criei pra mim, mas um fundo de galera mesmo. Tudo bem? Então, tá ali o asteriscozinho, né? Porque respeitada essas regras, em geral, você vai ter, sim, isenção do imposto de renda, tá? Então, tá aqui, isento, né? Em geral, é isento. E pessoa jurídica paga 20% nos dividendos. Eu amo esses mapinhas mentais. Vocês gostam, gente? Comenta aqui embaixo se tu acha legal isso aqui. Baixa um print já aí, olha pra casa. Tá bom? Então, essa é a realidade dos fundos de investimentos. Com isso, a gente consegue responder aqui a nossa pergunta, que ela fala o seguinte, ó. Para ganho de capital, alíquota é sempre 20%, para pessoa física ou jurídica. Perfeito? Pessoa física é sempre isenta nos dividendos. Sempre isenta? Não. Tem que ter as três regras que eu falei pra você. E pessoa jurídica é sempre isenta? Também não. Pessoa jurídica nunca é isenta. Ok? Portanto, apenas a 1 está correta, a letra C de casa pra você. Viu? Aqui a gente dá uma mini aula, nada de dar gabarito, galera. Sete! O estagiário decidiu comprar um imóvel conforme dados abaixo, abaixo, perdão, através da tabela price. Valor do imóvel é 600 mil, entrada 100 mil, ou seja, primeira coisa importante, tá? O financiamento é 500 mil, não é 600. Prazo 5 anos, ou seja, 60 meses, parcelas mensais, juros de 1%. Qual o valor da vigésima parcela? Vigésima, a primeira, a terceira, a oitava, a sextagésima, são todas iguais, porque é sistema price. Então nessa aqui, quem trabalha é a calculadora. Vamos ver aqui? Vem calculadora pra cá, vamos ver então qual o valor da minha parcela, né? Então 500 mil, marbadinha, PV, ok? 60N1I, PMT, 11.122, dê de dado a resposta pra você. Simples assim. Número 8, o Banco Central tem como funções, 1, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda. Aliás, essa é um objetivo fundamental, na estabilidade do poder de compra da moeda. Garantir a inflação, segurar a inflação, estabilidade, poder de compra, inflação, perfeito. Estabelecer as metas de inflação do país. Não, isso aqui é Conselho Monetário Nacional, é o chefão, né? O CMN determina a meta de inflação e cabe ao Bacen manter a meta de inflação no centro. Executar a política monetária e creditice. Então aqui tá fora, aqui tá certo, também tá certo. Execução, execução é bom, executão é bom. Execução, ok? CMN determina as diretrizes, o Bacen vai executar conforme as diretrizes do cara que manda ele, CMN, ok? Portanto, a de amor é a resposta para você. Galera, feito? Então, lógico, né? Eu posso dizer pra você, tô muito contente pelo MBA que a gente lançou, turma do MBA, MBA gerente bancário, MBA 100% focado em meta, MBA 100% focado em ambiente de agência, agência bancária, ou quem trabalha em cooperativa de crédito, pra você que é assistente, quer ser gerente, pra você que já é gerente, esse MBA vai revolucionar a sua carreira. Aqui embaixo tem um link, tenho certeza que você vai gostar, você tem 30 dias pra usar o MBA, no dia 27, 28 de novembro, tem aula inaugural comigo, aula ao vivo, sobre macroeconomia, aula que é muito bacana, clica aqui embaixo, vem conosco, estamos juntos. Beijo, até a próxima, tchau.